Lançamento, é só no canal de J-Mac, sempre lançando o coro novo Paralho, que tal porra esse? Paralho, bicho boi É o bonde, é o bonde do juramento que só tem celebridade É o bonde do juramento que só tem celebridade Saca, saca, sacanagem, saca, saca, sacanagem É o bonde do juramento que só tem piru covarde Saca, saca, sacanagem, saca, sacanagem É o bonde do juramento que só tem piru covarde Por canoa balança na pereré Ela viu o Pirote tá com fogo na xeré Opa, 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 opa na tua tcheca Opa, opa, opa na tua tcheca Ela viu o jonete e tá com fogo na xereca Ela viu o orelha e tá com fogo na xereca Viu o WT e tá com fogo na xereca Vão botar, vão botar, vão botar na toa, tchê Vem mulher, dá buceta e te adora Vem, vem mulher, dá buceta e te adora Na piroca, dá o nectó e vai te dar onda É o bonde, é o bonde do juramento Que só tem celebridade É o bonde, é o bonde do juramento Tu, 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 tu é virgem Só lamento, vai perder o cabaço pro bondão do juramento Tu, 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 tu é virgem Só lamento, vai perder o cabaço pro bondão do juramento É o bonde do juramento, vai comer a sua dieta Que delícia, que maravilhoso, que deli-delícia Que maravilhoso, ela veio pro juramento só pra dar pra criminoso Que deli-delícia, que maravilhoso, ela veio pro juramento só pra dar pra criminoso Tu, 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 tu é virgem Só lamento, vai perder o cabaço pro bondão do juramento E o meu marido que me trava, meu amante Me relaxa, o lanchinho entra na dança Novinho que me balança e já to naquele Tu é virgem, só lamento Vai ter teu cabaço pro bondão do juramento Tu é virgem, só lamento Vai ter teu cabaço pro bondão do juramento Esse é o bonde do juramento Vai comer a sua dieta Que dele delícia, que maravilhoso Que dele delícia, que maravilhoso Ela veio pro juramento só pra dar pra criminoso Que dele delícia, que maravilhoso Ela veio pro juramento só pra dar pra criminoso Tu é virgem, só lamento Vai ter teu cabaço pro bondão do juramento O meu marido que me trava, meu amante Me relaxa o lanchinho, entra na dança Novinho que me balança E já tô naquele Minha chota, 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 chota Oi, senta, senta, vai no chão Mostra a chota pro alemão Oi, senta, senta, vai no chão Mostra a chota pro alemão Oi, senta, senta, arrasta a bunda Senta para o Mano Dunga Vai descer na bucetinha mostrando ela por cria Oi as novinha que é duelo, senta para o mano zero As novinha que é duelo, senta para o mano zero As novinha que é informe, senta para o paulo do bigode As novinha que é informe, senta para o paulo do bigode Fica de 4 pra tu ver, senta para o mano PV Hoje eu fui pro juramento, curti um baile com a galera A novinha lá do rodo, não sei que tu tem a manha Tu quer fuder na igrezinha, ou tu quer fuder no rodo Tá com vontade de me dar, tá com vontade de me dar, tá com vontade de me dar Tá com vontade de me dar, tá com vontade de me dar, tá com papéis Hoje eu fui pro juramento, curti um baile com a galera E quando cheguei lá Olha o marido que pega na vinha Papéis Fica de quatro, com a mão no chão Senta, senta no cacete Senta, senta no cacete Senta, senta no cacete Senta, senta no cacete Fica de quatro, com a mão no chão Senta, senta no cacete Senta, senta no cacete Senta, senta no cacete Esse rite e a chiclete naturalmente vai ficar Joramento 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 Vai flexionando a chota Aqui no juramento vai jogando a chota Vai flexionando a chota Aqui no juramento vai jogando a chota Ela veio pro juramento Toda gostosa Se insinuando pra sentar na piroca Ela brotou que nos jura Toda gostosa Se insinuando pra sentar Ou pra sentar na piroca As novinha do juramento É maior fodão As novinha do juramento Quica, senta, desce rebolando Quica, senta, desce rebolando Agora o juramento é balitinho Quica, senta, desce rebolando Quica, senta, desce rebolando Vem, 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 vem Desce rebomando, agora o juramento é balinho de comando Fica, senta, desce rebomando, agora o juramento é balinho de comando Lançamento, é só no canal de imagem Então levanta os buses, levanta a raiz doque Mas que saudades, não falam bigode Acabou o caô, o bonde voltou Casendo a paz, morador gostou Ai, fica, senta, desce rebomando Agora o juramento é balinho de comando Fica, senta, desce rebomando Aqui no juramento, agora é balinho de comando Eu tô viciado em fax Eu tô viciado em fax Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode fazer assim Chora 777, chora de fazer assim Gente soca, foge, foge, joga essa piroca em mim Gente soca, foge, foge, joga essa piroca em mim Eu te falei, que isso não resta não Tu é meu aluno, que eu chora tudo bom Então se eu brilhe, joga essa piroca ou poção Quem vai fazer, lembora duas mãos Vem choradão, vem choradão, vem choradão Vai chorar ele no chão Vem, sai, vem, 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 sai, vem Que piranha, se piranha, se piranha, se piranha Será gente vai Bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser A ver também, a volunteering nela, bota na cara, bota na cara, bota na cara, bota no Se sua amiga for piranha, conta ela, chama ela, pispa no nome dela Vem um pro juramento pra pôr vida a xereca Vem um pro juramento pra pôr vida a xereca Vem aqui pro pai, o Angelo tá fudendo Hoje quem te come é o homem do juramento Vem aqui pro pai, o Angelo tá fudendo Hoje quem te come é o homem do juramento Hoje quem te come é o homem do juramento Entendeu ou não entendeu? Ela tá fudendo e convidiu pro meu 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 Putaria de verdade é na penha e no juramento É bala nos alemão e fica nas novinha O bonde do juramento vai comer tua você Eu gosto de jantar no perreiro volando por cima da minha bicha Eu gosto de jantar no perreiro volando por cima da minha bicha Vai menina, vai menina, quebra por cima, vai por cima Pachare, 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 Pachare To na piroca, seu pormete na tereca Pachare, To na piroca, seu pormete na tereca Só vinha dos novinha dos mil mole, nós atraveta Só vinhados, jovinados, se o mole nós atravessa Bala, bala dos alemãs Jogo pro juramento, curte o baile com a galera Ritmo, 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 ritmo do juramento Você sabe como é É bala nos ferme, peru nas mulher É bala nos ferme, peru nas mulher Repenta a buceta, 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 buceta Putai, 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 putai Solta a putaria nessa porra Solta a putaria nessa porra Solta a putaria nessa porra Putaria, 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 putaria Putaria, 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 putaria O bonde do juramento Pode, 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 pode pra caralho Bola novinha do santo, ela para, bola novinha do santo, ela para Bola novinha do santo, ela para, bola novinha do santo, ela para Mama, e vê se não arranha É devagar que tua bocanha Porque se machucar meu pau eu vou xingar tudo de tranha, piranha Se tu quer putaria, nosso bonde capa negro O bonde da orgia, é bem aí juramento Novinha pode escolher Mais um dia de um mês bacana, outra sexta-feira E lembro o gerimento final de semana Eu vou brotar no juramento pra embrasar Sabadão no juramento, tá o foco, tá o mundo E as piranha ligar no outro dia E comentar com a amiga que tudo Sabadão no juramento, tá o foco, tá o mundo E as piranha ligar no outro dia E comentar com a amiga que tudo Quicar, sentar, desce rebobando Quicar, sentar, desce rebobando Agora o juramento é baile de comando Quicar, sentar, desce rebobando Quicar, sentar, desce rebobando Agora o juramento é baile de comando Agora o juramento é baile de comando Quicar, sentar, sentar, desce rebobando Vem, 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 vem piranha, vem piranha Vem safada, vem safada, vem safada, vem safada Se tu quer putaria, nosso bonde tá com a vela O bonde da logia, é bem ali juramento A vinha pode escolher Mas um dia tinha um mês bacana Outra sexta-feira, todo mundo Se ele é no fim de semana, eu vou brotar no jura pra engraçar Sabadão no juramento, não me dá o foco, não me dá o foco E as piranha liga no outro dia, e comenta com a amiga Sabadão no juramento, não me dá o foco, não me dá o foco Lançamento é só no canal do J-Mac, sempre lançando o pulo do Foi lá no rodo nosso primeiro encontro Ela me olhando, quicando e rebolando E no Antares que tudo aconteceu Ela que tem Julieta e eu tipo Romeu é Prometi amor, até casamento Nós dois em casadão, não parei do juramento Chegando na penha, ela se revelou Falou pra suas amigas que se apaixonou Vai sentando então gava, rebolando menina Vai quicando na piroca do amor da sua vida Vai sentando então gava, rebolando menina Vai quicando na piroca do amor da sua vida Eu sei, 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 sem sentimentos Mas meu chota te adora Tenho saudade de gozar nessa piroca Vem novinho, vem depressa, vem comer minha xereca Nós te esperamos e pernas abertas Tu já tá ligado? Eu quero você Vem pra minha base pra gente foder Você é filho da puta Mas eu quero essa piroca Dentro da minha choca Catucano, catucano, catucano Devaga pra não machucar Piranha, tira o olho do meu boy, Bené Relíquia é só meu, de mais ninguém